Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa décima reunião por coordenada da diretoria. Solicito o secretário que chama o próximo item da pauta. Informando que houve uma pequena alteração aqui na ordem, de forma que os próximos itens são os itens 19, 20, 18, 22 e 16. De forma que... Item 19, processos 48.500, 876-2008-15, 877-2008-51, 880-2008-75, 881-2008-10, 883-2008-17 e 884-2008-53. Adequação dos sistemas de transmissão de interesse restrito e dos cronogramas de implantação das UTS. MC2 Governador Mangabeira, MC2 Santo Antônio de Jesus, MC2 Sapeaçu, MC2 Camassari 2, MC2 Camassari 3 e MC2 Nossa Senhora do Socorro, outorgadas, respectivamente, por meio das portarias 492, 491, 490, 483, 457, todas de 2009 e a 466 de 2011, e localizadas no município de Candeias, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor Reif Barros. As... Boa tarde a todos. As UTS, MC2 Camassari 2, SA, UTE MC2 Camassari 3, SA, UTE MC2 Governador Mangabeira, SA, UTE MC2 Santo Antônio de Jesus, SA, UTE MC2 Sapiaçu, SA, UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro, SA, Empresas do Grupo Bertim, foram receadoras do milhão A-5, número 3, 2008, realizado em 30 de setembro de 2008, para início e suprimento a partir de 1º de janeiro de 2013. Em razão do descumprimento de vários dos marcos de implantação dos empreendimentos, a SFG instaurou o processo administrativo punitivo de revogação das autorizações. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Continuando. Em razão do descumprimento de vários dos marcos de implantação dos empreendimentos, a SFG instaurou o processo administrativo punitivo de revogação das autorizações das UTEs por meio de emissão dos termos de intimação de número 1022, 1023, 1019, 1021, 1020, 1024, todos os de 22 de junho de 2012. As interessadas apresentaram o pedido de reconsideração contra os respectivos termos de intimação. Em 21 de dezembro de 2012, a diretoria, através do espaço 4.111, arquivou os termos TIs, entretanto, estabeleceu alguns condicionantes, dentre as quais se destaca a obrigação de que fosse protocolado na ANEL documentação para alteração das características técnicas das usinas, com utilização do cronograma proposto na carta GER 191, de 6 de dezembro de 2012, de acordo com o artigo 12º da Resolução Normativa 390, de 15 de dezembro de 2009, isso no prazo de 30 dias. Em 19 de janeiro de 2013, as interessadas interpuseram o pedido de reconsideração contra o despacho 4.111. Em 23 de janeiro de 2013, as interessadas, através da correspondência GER 049, apresentaram o pedido de alteração de localidade do ponto de conexão desses empreendimentos, encaminhando parte da documentação necessária, a qual foi complementada em 26 de março de 2013 e 16 de maio de 2013. Em 2 de abril de 2013, a diretoria, através do despacho 965, indeferiu o pedido de reconsideração contra o despacho 4.111, no sentido de não alterar o cronograma de implantação, nem conceder excludente responsabilidade, entre outras decisões. Em 13 de maio de 2013, foi definida a decisão de eliminar para suspender os efeitos do despacho 965 e determinar que a ANEL conceda o prazo de 12 meses para que as impetrantes possam iniciar as atividades pactuadas, a contar a 1º de janeiro de 2013, período após o qual a administração poderia tomar as medidas cabíveis para que haja o suprimento de energia do que trata o lelão U3-2008. Em 22 de outubro de 2013, a diretoria emitiu o despacho 3.633, encaminhou o expedito de alteração das características técnicas para análise e aprovação pelo Ministério da Energia, e sobrestou a análise do pedido de alteração da potência líquida até a decisão daquele Ministério. Também decidiu alterar o cronograma de implantação dos empreendimentos, conforme antes solicitado por meio da carta GER a 191, o que foi consignado nas resoluções 4.386, 4.400, 4.401, 4.402, 4.403, 4.404, todas de 22 de outubro de 2013. Em 22 de janeiro de 2014, o Grupo Berth em Energia, através da carta 002 de 2014, sob a alegação de que a aprovação das alterações de características técnicas das usinas encontrava-se pendente, formalizou o novo pleito de, primeiro, postergação do cronograma de implantação dos empreendimentos de geração, segundo, reconhecimento do excludente responsabilidade, de modo a suspender a contabilização do ICCR, pelo período compreendido entre 1º de janeiro de 2014 e a nova data de entrada em operação comercial requerida pela empresa, em 11 de fevereiro de 2014, a diretoria emitiu o despacho 323, decidiu, entre outros pontos, negar o provimento ao pedido de excludente responsabilidade, não conceder do pedido para aprovar novo cronograma de implantação até a publicação do ato pelo Ministério de Vida e Energia, relativa à alteração das características técnicas desse empreendimento de geração. Em 5 de março de 2014, foram emitidas as portarias MME, a 77, 78, 79, 80, 81, 82, que é aprovar a alteração de localidade e configuração das unidades geradoras e dos respectivos sistemas de transmissão de interesse restrito das usinas em análise. No 1º de abril de 2014, foi definida, nova definida pelo Iminar, suspendendo os efeitos do despacho 323, e o início do suprimento das usinas em comento, impondo condições para a continuidade desse ato, e estabelecendo novas determinações para cumprimento das obrigações pactuadas. Em 24 de abril de 2014, o Grupo Bertin Energia emitiu a carta GER 057, e encaminhou ao SCG e a 100 a carta GER 021, de 31 de março de 2014, em que solicitou novamente a postergação do Programa de Implantação dos Empreendimentos de Geração, reconhecimento dos excludentes de responsabilidade, de modo a suspender a contabilização do ICCR pelo pedido compreendido entre 1º de janeiro de 2014 e as novas datas de entrada em operação comercial requeridas. Na mesma data, a interessada emitiu a carta GER 058, solicitou a alteração das configurações do sistema de transmissão de interesse restrito das usinas. Em 24 de julho de 2014, a SCG emitiu a nota técnica 267, apresentou posicionamento a respeito dos pleitos do Grupo Bertin. Em 28 de julho de 2014, os processos foram amedistribuídos. Em 7 de agosto de 2014, encaminhei ao ofício o nº 123 para uma consulta ao Ministério da Energia a respeito das razões que subsidiaram as configurações de instalação de transmissão de interesses restritos, aprovada por meio da portaria MME, já citadas, o que foi respondido em 1º de setembro de 2014 por meio do ofício 271. Em 30 de março de 2015, minha assessoria, através do memorando de 1996, solicitou análise da Procuradoria Jurídica a respeito, primeiro, das liminárias obtidas pelo Grupo Bertin, do pleito de pós-terregação do cronograma de implantação dos empreendimentos de geração, do reconhecimento excludente de responsabilidade pleiteado pelo agente. Na mesma data, a minha assessoria emitiu o memorando de 1997, solicitou à SCG nova análise acerca da documentação juntada pela interessada relativa ao pleito de pós-terregação do cronograma de implantação dos empreendimentos e reconhecimento excludente de responsabilidade pelo período compreendido em 1º de janeiro de 2014 e a nova data de operação comercial referida pela empresa. Em 3 de março de 2015, o Grupo Bertin, através da carta 03-2015, apresentou um memorial contendo o histórico do processo e requeriu a celebração de um termo de compromisso de ajuste de conduta entre a NEL e as usinas do Grupo. Em 9 de abril de 2015, a SCG emitiu a nota técnica 242, apresentou análise técnica a respeito da proposta do TAC. Em 5 de maio de 2015, a Procuradoria emitiu o parecer 0217 e emitiu o posicionamento jurídico. Em 11 de maio de 2015, o Grupo Bertin, através da correspondência 031, apresentou argumentos e documentações complementares. A SCG emitiu a nota técnica 395 em junho de 2015, com o posicionamento a respeito dos novos documentos apresentados e devolveu o processo para a diretoria. Em 31 de dezembro de 2015, o Grupo Bertin, através da carta 042, apresentou novamente argumentos para defender a celebração do TAC proposto. Em 8 de setembro de 2015, o Grupo Bertin emitiu a carta a 045, apresentou estudos a respeito da competitividade das usinas e, no caso de aprovação do termo de ajuste de renda com o Duca proposto. Para avaliar o referido estudo, em 14 de setembro, a minha assessoria, através do laborando 376, solicitou análise da SRM. Em 3 de junho, desculpa, em 3 de novembro de 2015, o Grupo Bertin emitiu a correspondência 051, apresentou novamente suas razões, segundo eles, com vista a ressaltar temas que poderiam ser úteis para o melhor entendimento das ações e propósitos. Em 11 de março de 2016 e 15 de março de 2016, a SRM emitiu a nota técnica 81 e 86, avaliou o requerimento para a celebração do TAC imposto pelo Grupo Bertin. Em 8 de setembro de 2014 e, entre 8 de setembro de 2014 e 5 de novembro de 2015, foram realizadas diversas reuniões com os agentes, e, entre as reuniões realizadas, destaco as seguintes. Em 15 de maio de 2014, a empresa Relos fez uma apresentação institucional e pleiteou a aprovação do novo cronograma de implantação das UTRs do Clássio de Aratu 2. Em setembro, a empresa apresentou proposta de deslocamento do cronograma de implantação das UTRs da Clássio de Aratu 2 e do início de vigência do CCR, mediante uma compensação financeira pelo atraso da implantação das usinas. Em 27 de outubro de 2014, foram apresentadas ponderações sobre a proposta da empresa e requeridas maiores informações a respeito do fornecimento de combustível. Em 10 de dezembro de 2014, a empresa apresentou sua proposta de celebração do TAC. A ANEL apresentou premissas básicas que deveriam ser atendidas com relação a prazo, entrada de novo controlador, estabelecimento de valores de compensação, via redução de receita fixa. Em 9 de fevereiro de 2015, a empresa complementou a proposta no sentido de estender o CCR por 2 ou 3 anos. Em 4 de março de 2015, a empresa apresentou para a PGE sua intenção de celebração de um TAC e discutiu a respeito da viabilidade jurídica de tal instrumento. Em 10 de setembro de 2015, foram apresentadas conclusões iniciais da SRM a respeito da proposta de celebração do TAC. Feita pela interessada é o relatório. Procuradoria. Bom, como foi citado no relatório do diretor-relator, a Procuradoria emitiu esse parecer 217 de 2015 e analisou a situação quanto às liminares que estavam então vigentes, só que essas liminares, elas sofreram alteração após a emissão do parecer. Então, por isso, aquelas conclusões que foram alcançadas com as liminares, elas vão ser alteradas por conta do andamento processual. Mas quanto à segunda parte, que é a Procuradoria não reconheceu a excludente responsabilidade, permanece os mesmos fundamentos. Então, a questão principal, e a nossa manifestação aqui vale tanto para o item 19 quanto para o item 20, ela deve estar focada nessa questão das ações judiciais que estavam impedindo que a ANEL tomasse providência. Nesse MS 34716-53-2012.4.01-3400, que é o que tramita aqui no DF, houve uma sentença que concedeu a segurança para a suspensão dos procedimentos administrativos voltados à relogação das autorizações e à imposição de penalidades, bem como aqueles voltados à execução das garantias de fiel cumprimento, até que fossem apreciados definitivamente os requerimentos formulados por meio das cartas 024-2012, 033-2012, 043-2012, 050-2012, 082-2012, 083-2012, 084-2012 e 091-2012. Então, a sentença que confirmou a liminar, ela estabeleceu uma condição para que a ANEL pudesse prosseguir com esses processos que eu falei, que era apreciar esses requerimentos que tinham sido formulados pelos agentes. Então, ao que se tem notícia, esses requerimentos já foram todos apreciados, ou então não havia nada a prover, eram menos informações que estavam sendo trazidas aqui para a ANEL. Então, tendo em vista que essa condição estabelecida na sentença foi cumprida, a ANEL pode prosseguir. Quanto a um segundo mandato de segurança, que temos uma decisão, que havia uma liminar, que é o mandato de segurança 017-084-43-2014.4.01-3400, que também tramita aqui na Justiça Federal do DF, havia uma liminar, só que essa liminar, posteriormente, ela foi substituída, tendo em vista aqui a decisão do juízo de denegar a segurança. Então, de acordo com a súmula 405 do STF, se você tem um ato posterior que denega a segurança, a liminar cai. Então, por isso, a Procuradoria emitiu esse parecer de força executória 806-2015, para dizer que não existem mais impedimentos judiciais para que sejam exigidas as obrigações que decorrem do leilão 03-2008. Por isso, a matéria está em condições, tanto para deliberar quanto o objeto dos processos do item 19 quanto do item 20, a ANEL tem condições de deliberar, tanto sobre esse assunto de alteração de cronograma, e a Procuradoria reitera que não verificou nenhuma excludente responsabilidade, quanto para deliberar sobre o item 20, que trata da revogação das autorizações, o processo punitivo que vai ser iniciado mediante emissão de TI. Ou então, na verdade, prosseguir, porque já foi iniciado. Trata-se de analisar o split de alteração da configuração do sistema de transmissão de interesse restrito de postergação do cronograma de implantação das UTEs já citadas. Ao pedido da alteração da configuração do sistema de transmissão de interesse restrito das referidas UTEs, esses empreendimentos foram otorgados com 176 MW de potencialada e 103,3 MW de garantia física de energia. A energia deles proveniente foi comercializada no leilão UA-5, de 2008, tendo sido celebrada o respectivo CCAR para início de suprimento em 1º de janeiro de 2013. Posteriormente, por meio das portarias 7778, 7980, 81, 82, todas de 5 de março de 2014, foi alterada a pedido dos titulares das outorgas, a localidade e a configuração das unidades geradoras e os respectivos sistemas de transmissão de interesse restrito, conforme descrito na tabela 1. Então, a tabela 1, nós temos a relação das térmicas, as potências instaladas, a localização e, depois, os respectivos pontos de conexão. As interessadas solicitaram a alteração da configuração do sistema de transmissão de interesse restrito, de modo que seja autorizada aquela nos termos da Carta GR 49, de 23 de janeiro de 2013. Vale esclarecer que, quando da instrução dos processos de alteração das características técnicas encaminhadas ao Ministério da Energia, pela diretoria da ANEL, isso nos termos do despacho 3.633, de 2013, as interessadas apresentaram documentação técnica para uma configuração diferente do que foi autorizado pelo Ministério da Energia. Tendo em vista a alteração de localidades de referidos empreendimentos, a empresa havia solicitado a alteração do ponto de conexão da UTE MC2 Sapiaçu à MC2 Santo Antônio de Jesus e MC2 Nossa Senhora do Socorro para a SE Camassari 4, essa é a otorgada da CHESS. Por outro lado, no caso da UTE MC2 Sapiaçu, da UTE MC2 Santo Antônio de Jesus e Nossa Senhora do Socorro, foi solicitada a conexão em caráter provisório na sustentação de Camassari 2, esta também é a otorgada da CHESS. Segundo o agente, futuramente esses empreendimentos serão também conectados na SE Camassari 4, cabendo às empresas interessadas a solicitar previamente à ANEL a alteração em definitivo do ponto de conexão. No entanto, a configuração que constou do auto-autorizativo emitido pelo Ministério não refletiu exatamente o que fora requerido pelo empreendedor. Durante a análise das alterações das características técnicas das usinas, a SCG emitiu a nota técnica 279, informou que havia sido apresentada de informações de acesso por meio da carta CHESS SPT 045, de 20 de março de 2013, com a conexão desses empreendimentos no barramento 280KV da SE Camassari 4, isso em caráter definitivo, e também em provisoramento no barramento 280KV da SE Camassari 2. Ao analisar as informações de acesso emitidas pela CHESS e pela ONS, a SCG concluiu que, segundo a alteração dos pontos de conexão, dependeria de revalidação pela EPE do estudo de expansão do sistema de transmissão. Isto é, a SCG ponderou que a aprovação da configuração de interesse restrito solicitada pela requerente dependia da manifestação posterior, conclusiva dos demais órgãos técnicos envolvidos na análise EPE-ONS, além da CHESS. Só para esclarecer, a substração Camassari 4 é uma substração 500, 230KV, portanto a conexão seria no setor 230KV, e a substração Camassari 2 é só uma substração 230KV. Nesse contexto em que o agente pretendia terminar a conexão e o Ministério de Minas e Energia concedeu conexão diversa, encamei o ofício 123 em 7 de agosto de 2014 para uma consulta ao Ministério de Energia, no sentido de ratificar a aprovação das configurações atualmente atualizadas. Em resposta, o Ministério emitiu o ofício 271, indicou as configurações do sistema de transmissão de interesse restrito, convergente com aquela requerida pelo Grupo Pertin. Portanto, essa dúvida deixou de existir com relação às conexões provisórias e depois definitiva. Entretanto, diante do desenvolvimento do pedido de alteração dos cronogramas de implantação dos empreendimentos, a adequação do sistema de transmissão ficou superada, perdendo o seu objeto, conforme pode ser mostrado no transfinal desse voto. Cabe ressaltar que os empreendimentos possuíam um sistema de transmissão aprovado pela Portaria do Ministério, já citadas. Ainda que não fosse o sistema requerido pelo agente, eles estavam definidos e não podem servir de alegação para justificar o atraso da implantação dos empreendimentos. Em relação ao segundo pedido, que trata-se da alteração do cronograma, em relação a esse pleito, a alteração do cronograma de empreendimento e a definição das datas de suprimento da energia elétrica, a SCG destacou que o cronograma de implantação atualmente autorizado para essa usina foi determinado pela ANEL por meio do Espaço 4.111-2012. Esse cronograma é fruto de condicionamento estabelecido para que houvesse o arquivamento dos processos de revogação da autorização concedida a esse empreendimento e atenda ao proposto da Carta Gé, o 191. Isto é, os projetos somente não tiveram suas autorizações revogadas pela expectativa de manutenção dos prazos, especialmente os comerciais, anteriormente pactados. Não sei se os senhores se recordam. Inicialmente havia uma recomendação da SFG naquele termo de infração, e aí a diretoria condicionou, através do 4.111, que fosse dada uma nova oportunidade de reprogramação da implantação dos empreendimentos, consoante a uma série de exigências, e uma delas era que fosse mantido os prazos comerciais. A empresa alega que os atrasos são decorrentes de fatos excludentes de responsabilidade e pretende também deslocar o início do suprimento desse empreendimento, de 1º de janeiro de 2014, para a data solicitada para início de operação comercial das unidades geradoras. Em síntese, a interessada sustenta que o prazo decorrido para a utilização das alterações de características técnicas e de todos os processos e análises subsidiárias decorrentes desse pedido inviabilizaram a implantação da usina, conforme o cronograma inicialmente proposto pela Carta Gé, a de 191. Deve-se destacar que esse pleito já foi objeto de deliberação pela ANEL, que, em 11 de fevereiro de 2014, o primeiro despacho 323, decidiu, entre outros, negar o provimento ao pleito de excludentes de responsabilidade de postergação do início de suprimento das usinas, não conhecendo o pedido para aprovação do novo cronograma de implantação até a publicação do ato pelo Ministério da Energia relativa à alteração de características técnicas dessa usina. O Grupo Bertin Energia não trouxe nenhum fato novo, apenas renovou o insistente argumento de que houve mora na análise de seus pedidos e que isso necessariamente impactou na evolução das obras de empreendimento. Entretanto, a apresentação do pedido de alteração de características técnicas não implica em alteração do cronograma de implantação, a alteração da localização, a alteração da sistema de transmissão de interesse restrito. Portanto, é uma estratégia definida pelo empreendedor e nessa estratégia definida parte do princípio de que ele está buscando a melhor alternativa técnica e econômica e, portanto, assume todo o risco pela mudança que vier a ser feita. Não por menos, a SFG emitiu em 19 de maio de 2014 novos termos de intimação instaurando o processo administrativo punitivo dos quais o relatou contra as autorgadas com a proposta de aplicação de penalidade de revalvação das autorizações das usinas do chamado novo cluster de área turma. Vale registrar que, desde o último trimestre de 2014, o Grupo Bertin vem atuando junto à ANEL no sentido de estabelecer um termo de ajustamento de conduta TAC que contemplasse, pelo menos, a definição do novo cronograma de implantação de usinas, a prorrogação do início de vigência CR das usinas conforme o novo cronograma apresentado, a regularização dos débitos pendentes das empresas Água Paulista com os agentes credores no âmbito do mercado de curto prazo. Evidentemente que essa proposta de TAC, ela foi avaliada e ela parte de duas premissas que nós consideramos fundamentais. Primeiro, é reconhecer o que efetivamente o agente deve ao consumidor, isso é mensurado, e depois verificar ao longo de um determinado período de concessão se, com o abatimento da receita vis-à-vis o valor a ser devido pelo consumidor, se isso se encaixa na capacidade de manutenção do projeto. São essas duas condições. Primeiro, você prevalece um equilíbrio aí entre o que ele deve ao consumidor e o que ele estaria disposto a pagar caso o projeto suportasse uma redução da tarifa no período de concessão. Essa é basicamente a linha que a SRM fez uma análise. Então, nessa análise da SRM, o projeto do Grupo Bertin consistia basicamente. Primeiro, as empresas estavam dispostas à época protegida por liminares que garantiriam o direito a um novo cronograma físico comercial. Segundo, as usinas apresentavam menor CVU do que as UTEs em operação e que haveria um suposto benefício ao consumidor caso as usinas entrassem em operação. Além de conjecturar que não haveria possibilidade de contratação de energia suplementar para a entrada da operação num espaço de tempo tão exíguo quanto o proposto pelos empreendedores. Terceiro, a apresentação de contribuição à motocidade tarifária em valor que permitia que permita tal benefício ao consumidor e ao mesmo tempo preserve a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos projetos e a sua viabilidade. E quarto, a alineação e no mínimo o controle dos projetos e a transferência da condução da conclusão dos projetos pelo novo acionista controlador. Quanto ao item 1, as liminárias não se encontram mais vigentes e o desligamento dessas usinas do âmbito da CCE já foi processado. No que concerne o item 2, apesar de apresentarem um CVU menor do que as outras térmicas em operação no país, a entrada em operação comercial dessas usinas somente se representaria um benefício ao consumidor caso tivesse ocorrido nos prazos definidos no certame e não no momento atual com mais de 3 anos de atraso em relação ao período previsto da autógrafa e no suprimento no CCR, ou seja, dois anos quando se considera decisão judicial para a alteração dos cronogramas. O cenário que se desilumbre atualmente é um de sobrecontratação da distribuidora, no qual estas necessitam se desvencilhar de alguns contratos e não assumir novas contratações. Caso essas usinas do cluster Aratu 2 tivessem entrado em operação comercial em 2013 ou mesmo em 2014 conforme previsto no contrato inicial, elas teriam sido potencialmente benéficas para o sistema interregado e os seus compradores. Isso porque nos anos 2014 e 2015 o sistema interregado nacional passou por um momento de escassez de oferta. Contudo, no momento atual essas usinas se tornam dispensáveis para o atendimento da demanda da distribuidora. Com relação ao item 3 não foi apresentado na proposta como seria reparado os danos infligidos ao consumidor pela não entrada e operação dessas usinas em conjugação com a permanência da atratividade dos novos contratos celebrados. O item 4 reflete a condição de troca do controle dos projetos que não foram implementados pelo atual controlador. A carta G-042 de 2015 foi complementar ao primeiro pedido TAC e detalhou primeiro o prazo pelo qual era requerida a prorrogação tanto da autógrafa quanto do contrato. O valor de 204 milhões a ser revertido para os consumidores ativos da tarifária. Realização de investimento necessário para a conclusão da usina. Pagamento dos débitos comerciais de outras empresas do G-042 no caso de Água Paulista geração de energia limitada. A renúncia dos processos em curso pelo grupo e o arquivamento dos termos de intimação pela ANEL contra as usinas do Clã Sérato 2 e a alienação do controle societário do grupo. Essas questões levantadas nos pontos AIF já foram discutidas. A planação AB retrata uma situação analisada recentemente pela CCE e informada a ANEL o montante consolidado da Clã Sérato 2 que é da ordem de 6,25 bilhões composto pela exposição no mercado de curto prazo suportado pela distribuidora devido a não entrada em operação comercial das usinas no prazo pactuado entre o CSR e os ajustes contábeis que seriam devidos pelo Clã Sérato 2 mas que por força de decisões judiciais foram alocados ao consumidor de energia elétrica bem como por penalidades decorrentes da ausência de lastes de energia de potência resumindo o valor proposto pelo grupo em benefício do consumidor é muito infinitamente menor que os prejuízos causados pela ausência das usinas com relação aos itens C e D referem-se as obrigações que o empreendedor já deveria ter cumprido o item E expõe que o empreendedor não continuaria com as suas lidas judiciais em contrapartida a ANEL deveria arquivar o processo de penalização em curso a carta G49 de 2015 apresentou uma análise da incompetividade da potência natural em relação aos empreendimentos termoelétricos a gás natural que se sagrado vencedor os leilões realizados em 2015 e aí no caso o A-5 e o A-3 e calculado um suposto benefício ao consumidor com a preservação do CCR em relação a sua substituição pelo novo CCR ora nesse contexto o empreendedor chegou a conclusão de que do ponto de vista comercial seria vantajoso para os consumidores e para o setor a preservação do CCR pois os preços atuais das usinas do plano Cerato 2 são menores que os já contratados e que serão pagos pelas atribuidoras aos empreendimentos que venceram nos leilões de energia nova 2015 As premissas utilizadas do empreendedor foram Assunção de que no período compreendido entre julho 2016 até janeiro 2018 a exposição involuntária das atribuidoras calculando com base no valor do PLD máximo de 388,48 reais por megawatt hora e o custo efetivo das atribuidoras com o CCR no mesmo período valorado pela soma da receita fixa o ICB o médio das usinas do Cluster Arato 2 com espaço pleno no período e valores contratados de 592 megawatt médio e que durante o período de janeiro 2018 a julho de 2021 o custo do ICB médio atualizado das usinas do Cluster Arato 2 que a época estava no valor máximo de 189,87 reais por megawatt hora seria menor que o ICB estimado das usinas que viriam a sargraça vencedora no leilão a menos 3 de 2015 sendo que a diferença entre esses ICBs até o final do período representaria o benefício econômico para o consumidor entretanto não há despacho pleno das usinas termoelétricas desde 1º de março de 2016 e ainda o preço médio de vendas e empreendimentos no leilão a menos 3 de 2015 foi de 188,87 reais pergote hora valor inferior ao preço atualizado das usinas do Cluster Arato 2 portanto as premissas utilizadas para o empreendedor não se concretizaram haveria benefício ao consumidor caso essas usinas estivessem em operação desde 2013 em especial nos anos 2014 e 2015 dos quais ocorreram grandes períodos de preços altos de energia sendo arcados pelos consumidores de energia sendo que as usinas do Cluster Arato 2 teriam fornecido energia a um preço menor caso tivessem cumprido o contrato isto posto apesar do alegado eventual benefício futuro já existe um prejuízo causado pela não entrada e operação das usinas no montante repito de 6.25 bilhões de reais o pedido acostado por meio da carta G.031 somente repisa os argumentos apresentados nas correspondências anteriores e não acrescenta as fatos novos houve um desligamento das usinas do Ombro CCE esse se deu por meio da carta CCE CGU 113 em 28 de fevereiro de 2014 que notificou os agentes do Cluster Arato 2 de abertura de processo de desligamento decorrente do descumprimento de obrigação devido ao não aporte de garantias financeiras e a não efetivação integral dos registros dos contratos de compra e venda tendo em vista o reiterado inadimplemento de suas obrigações o Conselho de Administração da CCE considerou em 9 de abril de 2014 que os elementos necessários para a deliberação do procedimento com a recomendação de desligamento das seis empresas da Cluster Arato 2 estavam presentes entretanto o procedimento de desligamento foi suspenso até que a CCE fosse comunicada pela NEO das medidas a serem tomadas face ao mandato de segurança 17.084 dígito 43 dígito 2.2014 .401 .3.400 que impediu a conclusão do processo em 15 de dezembro de 2015 a SRM encaminhou para a Ciência e Providência da CCE o Memorando nº 1755 da PGE contendo a decisão judicial proferida no âmbito da ação judicial mandato de segurança já citado sendo concluído que não existem mais impedimentos judiciais para as exigências contidas no Lei nº 03 2008 assim como para a aplicação das normas regulatórias para o caso levando-se em consideração que o procedimento já havia sido totalmente instruído no ano de 2014 em 30 de 12 de 2015 o Conselho de Administração deliberou pela continuidade do procedimento de ligamento por descumprimento da obrigação dos agentes do processo do 2 com a ação das seguintes medidas A primeira delas é a finalização do registro do CCR firmado pela empresa UTEMC2 Camasari 2 SA UTEMC2 Camasari 3 SA UTEMC2 Governador Bangabeira SA UTEMC2 Santo Antônio de Jesus SA UTEMC2 Sapiaçu SA UTEMC2 Nossa Senhora de Socorro SA com a conclusão do desligamento das empresas de nome da CCR Segundo envio de comunicado às distribuidoras signatárias do CCR firmado com as citadas empresas indicando a conclusão do desligamento Terceiro Análise dos valores apurados do nome do CCR enquanto a decisão judicial vigorou adotando as providências para a cobrança e ou barra cancelamento de penalidades conforme aplicável E finalmente a comunicação ao Ministério de Menergia ao Poder Judiciário e às citadas ou empresas a respeito da presente deliberação Em 18 de janeiro de 2016 a CCR por meio da carta CT CCR 049 2016 informou a ANEL que o desligamento dessas seis empresas foi processado no âmbito da Câmara tendo em vista a revogação do mandato de segurança Não foi apresentado pedido de impugnação Por fim em 22 de fevereiro de 2016 a CCR protocolou a carta 0416 relatando que o montante a ser cobrado judicialmente das empresas do Cláudio Seratú seria de aproximadamente 6,25 bilhões ficando assim completa a instrução do processo no âmbito comercial por todo o exposto tendo em vista que o Goubertin não acrescentou no seu pedido de excludente responsabilidade de um fato novo que justificasse a elaboração de novo entendimento por esta agência a recomendação da SRM de não celebração do TAC proposto pela gente concluo pelo indefendimento do pleito apresentado considerando o encaminhamento de que não é cabida a celebração do efeito do TAC bem como o processo de ligamento da CCR sofrido pela gente é oportuno analisar o tratamento contratual para a ocorrência de inadimplência por parte do gerador e nesse sentido é relevante citar a cláusula 10 do CCR no qual trata das hipóteses de rescisão do contrato então a cláusula 10 a 10.1 não obstante o caráter revogado e retratado do contrato este poderá ser rescindido a critério da parte inadimplente na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses a primeira caso seja decretada a falência a dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de outra parte mediante o aviso ou notificação com antecedência de 10 dias segundo na eventualidade de uma parte ter revogada qualquer autorização legal governamental ou regulatória e indispensável o cumprimento das atividades e obrigações previstas neste contrato inclusive não se limitando a concessão se supur permissão ou autorização e segundo em caso de inadimplência de qualquer obrigação contratual por uma das partes assim cabe a aplicação da cláusula dessa primeira que trata da indenização devida pela parte que der causa a rescisão contratual portanto cabe destacar ainda no item 10.4 a rescisão no presente contrato não libera as partes das obrigações devidas até a data de rescisão e não afetará ou limitará qualquer direito que expressamente ou por sua natureza deva permanecer em vigor após a rescisão ou que dela decorra em relação ao edital do leilão a não implantação do empreendimento possui tratamento que envolve a execução de garantia de fiel cumprimento e com relação a essa execução o item 10.6.4.53 ele determina o descumprimento do cronograma físico apresentado a ANEL implicará além das penalidades previstas na regulamentação específica a execução da garantia de fiel cumprimento recolhida pelas vendedoras conforme o processo administrativo instaurado especialmente para este fim assegurando o contrário de tal de alta defesa logo deve ser instaurado um processo administrativo específico para a execução da garantia de fiel cumprimento conforme disposto no edital de leilão adicionalmente deve ser dada a continuidade do processo de revogação da outorga isso permitirá a correta atuação dos órgãos do setor no âmbito do planejamento e aí no caso eles consideram definitavelmente as suas usinas e da contratação lidando concretamente com o fato de não poder contar com a energia outrora contratada dentro do exposto o não cabimento da celebração do TAC o desligamento do agente da CCE o seguimento do processo de revogação de TES também é possível concluir pela perda de objeto do pedido de alteração das configurações e transmissão solicitada nos termos da carta GR 49 de 23 de 2013 e se foi tratado dos parágrafos 30 e 40 desse voto diante do exposto do que consta no processo 48.500 00877 barra 2008 dígito 71 o 0881 barra 2008 dígito 15 o 0881 barra 2008 dígito 10 o 0884 barra 2008 dígito 53 o 0888 dígito 83 barra 2017 e o 880 barra 2015 dígito 75 voto conhecer e negar provimento aos supleitos formulados pelo grupo Bertinha Energia no tocante ao reconhecimento de excludente responsabilidade para a postergação do cronograma e do início do período de suprimento dos CCR atrelados aos empreendimentos de geração da UTE MC2 Camassari 2 UTE MC2 Camassari 3 UTE MC2 Governador Mangabeira UTE MC2 Sapiaçu UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro UTE MC2 Santo Antônio de Jesus ficando mantidas as datas para o início do suprimento do CCR constante do espaço 41.111 de 2012 declarar a perda de objeto ao pedido de alteração das configurações de transmissão solicitada no tempo da carta G-049 de 23 de 2013 instalará um processo administrativo específico para avaliar a execução da garantia de fiel cumprimento da continuidade ao processo administrativo de revogação da autógrafa das UTE MC2 Camassari 2 MC2 Camassari 3 MC2 Camassari 3 MC2 Camarador Mangabeira MC2 Sapiaçu MC2 Nossa Senhora do Socorro MC2 Santo Antônio Jesus é o voto Em discussão esse aqui parabéns doutor Reib e a equipe que trabalhou que eu acho que está bem exaustiva aqui essa longa e triste história aqui desse contrato eu digo longa porque desde 2008 me lembro que quando foi discutido a questão da garantia de fiel cumprimento lá já tivemos grandes dificuldades dado a participação no leilão a menos 5 a menos 3 teve lá uma arbitragem que pretendia o grupo de fazer uma escolha daquele que fosse mais conveniente e ali já sinalizava uma grande dificuldade de conseguir empreender os dois grupos de de térmicas que foram vencidas nos leilões 2000 a menos 3 e a menos 5 e realmente o histórico que você relata traz realmente essa longa discussão eu acho que não faltou aqui por parte da ANEL oportunidade para que esse empreendimento fosse realmente viabilizados realmente o grupo teve as dificuldades que sabemos mas recorreu de uma maneira eu diria bastante insistente no âmbito administrativo e no âmbito judicial muitas das decisões que não foram tomadas no tempo que talvez fosse mais apropriado se deu por uma por um impedimento por força de alguma decisão judicial mas realmente nessa altura quer dizer um um leilão de 2008 que deveria ser entregue em janeiro de 2013 quer dizer já está muito atrasado 3 anos atrasado em relação a entrega e não se viabilizou então não há mais como postergar essa decisão que agora está sendo encaminhada tanto no que diz respeito a não assinatura de TAC de próprio excludente aceitar os excludentes de responsabilidade como é no outro processo que decorre desse que vamos deliberar na sequência então eu acho que aqui realmente foi um um caso digamos assim que deu muito trabalho e que infelizmente está tendo o desfecho que teve que era mais ou menos alguma coisa já anunciada há algum tempo atrás e todo o esforço que foi feito no sentido de preservar o que foi objeto do leilão respeitar os contratos eu acho que por parte do poder concedente do órgão regulador não faltou boa vontade nesse sentido mas infelizmente não foi possível e tem que pôr fim a essa discussão que realmente ela já não faz mais sentido eu acho que então parabéns aqui pelo trabalho eu acho que você mesmo certamente fez um esforço muito grande no sentido de recepcionar analisar essas alternativas de tentar viabilizar a conclusão do empreendimento porque não não nos interessa realmente o empreendimento dessa relevância e desse vulto parar no meio do caminho isso é ruim para o setor elétrico é ruim para o agente é ruim para todos mas enfim a Nel também não tem não é o papel da Nel substituir o agente para resolver os problemas que ele de alguma maneira criou então isso eu acho que dá o sinal claro de que o empreendimento quando ele não tem viabilidade a melhor solução é encerrar o quanto antes mesmo para que não fique essa situação de indefinição que traz uma grande insegurança inclusive para o próprio processo regulatório eu também gostaria de registrar o esforço conjunto foi feito pela SFG a ECG a própria CRM com toda a equipe nós quase tínhamos reuniões semanais e essa reunião semanal era no sentido de posto tratado de empreendimento importante um empreendimento de grande porte uma energia importante até no período que ela poderia ter entrado e aí o esforço da equipe era no sentido de acolher todas as propostas advindas do agente elas foram analisadas com todo cuidado mas é aquilo que eu falei nós tínhamos duas premissas que nós consideramos básicas que era no sentido de identificar claramente o prejuízo que o consumidor estaria tendo uma vez que aquele empreendimento não entrou na data aprazada então isso era mensurável isso aí foi mensurável e o que se discutia era uma vez que existe esse valor a ser ressacido ao consumidor de que forma seria ressacido e aí é exemplo de empreendimentos anteriores que tinham características até muito mais consistente do que esse aí basicamente quando a SRM fazia uma análise técnica e uma análise comercial você não conseguia o projeto ele não se sustentava e como passou um certo tempo nós tivemos variações de PLD nós tivemos variações sobre a contratação nós tivemos novas contratações cada vez que ia surgindo um evento desse tipo isso se agregava na análise isso levou um determinado tempo mas das inúmeras interações que nós tivemos com as áreas técnicas e com o agente e cada argumento que se colocava ele se contrapunha com a nova proposta isso levou um certo tempo eu diria que apesar de ter levado tempo e tempo a decisão é uma decisão consistente quer dizer fizemos a área fez o possível para que ele pudesse chegar a um bom termo mas infelizmente nós não encontramos nenhuma alternativa que não lesaria o consumidor portanto em nome de preservar o consumidor e em nome de assegurar que vamos colocar empreendimento que realmente sustente portanto essa que nós estamos levando nessa decisão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer e negar provimento aos pleitos formulado pelo grupo Bertin energia no tocante ao reconhecimento de excludente de responsabilidade para postergação do cronograma de início do período de suprimento do CCAR atrelados aos empreendimentos de geração já mencionados as diversas UTEs relacionadas ficando mantidas as datas para início do suprimento do CCAR constante do despacho 4.111.2012 declarar perda de objeto ao pedido de alteração da configuração de transmissão solicitado nos termos da carta GER 49 de 23 de 1 de 2013 instaurar processo administrativo específico para avaliar a execução da garantia de fiel cumprimento dar continuidade ao processo administrativo de revogação da outorga das UTEs mencionadas ou seja UTEs MC2 Camassari MC2 Camassari 2 na Camassari 3 UTE Governador Mangabeira UTE MC2 Sapiaçu MC2 Nossa Senhora do Socorro e MC2 Santo Antônio de Jesus próximo item